A Câmara Municipal de Bauru retoma sessões ordinárias nesta segunda-feira, já com a nova mesa diretora. Durante o encontro, serão compostas as comissões permanentes para o Bienio 2019 e 2020. Na pauta, dois projetos serão apreciados em primeira discussão. O primeiro, do prefeito Clodoaldo Gazeta, regulamenta o serviço de transporte por aplicativos em Bauru. Entre outros pontos, a proposta estabelece que as empresas de aplicativos deverão solicitar autorização para operar na cidade. O cadastro e a fiscalização serão de responsabilidade da Indurbi. Além do texto original, foram apresentadas 14 emendas, 13 pelo vereador Coronel Meira, do PSB, e uma pelo vereador Mané Lozila, do PDT. Uma delas garante que as pessoas com deficiência sejam atendidas por esses serviços, desde que o passageiro consiga se transferir da cadeira de rodas para o veículo ou vice-versa, sem o auxílio do motorista. Também consta na pauta, projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de Autoria do Executivo, que amplia as possibilidades para o requerimento de plebiscitos e referendos na cidade. Lilian Graziella para o Segunda Digital Day. Transcrição e Legendas Pedro Negri